Olá a todos, hoje estamos aqui no Centro da Cidade de Arrimação dos Bussos, mostrando a você, como está sendo a recepção de 2015, Jonathan Marques e o Bussos.com. Olá a todos, estamos aqui com o Leonardo, Leonardo Santana, e ele vai estar falando um pouco sobre o que a gente está achando sobre a Cidade de Bussos. Olha, estou achando a Cidade sensacional, já é a segunda vez que eu venho de São Paulo, e assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade quero voltar para cá, porque a Cidade é incrível. Quando você chegou a Bussos? Eu cheguei há quatro dias atrás. Onde você passou, Rivião? Passamos na Orla de Jeribá. O que você achou? Sensacional, estrutura muito bacana, assim, uma vibração boa, e recomendo a todo mundo que puder, tiver a oportunidade, pode vir aqui. Ficamos honrados com a sua presença. Sensacional, muito obrigado. E toda a sua família. Quando você vai voltar de novo? Esse ano ainda. Com certeza, esperamos a você, tá bom? Tá certo. Muito obrigado. Tvobuz.com Eu estou projetando e refletindo o desejo para você chegar em minha vida. Tvobuz.com Tvobuz.com Olá, boa noite. Estamos aqui com o casal Aurélio e Alexia, mostrando para você um pouco de Bussos. E eles, turistas, estão aqui curtindo a maravilhosa cidade de Bussos. Olá a todos, tudo bem, Aurélio? O que você está achando da cidade de Bussos? Cara, está bem agitado aqui, né? A cidade está bem cheia, está muito badalada. Mas assim, está ótimo, tem muita novidade, muita coisa legal, entendeu? A gente está curtindo muito, está sendo legal. Quando vocês chegaram a Bussos? A gente chegou hoje, na verdade, né? Que a gente está em Jaconé, ali próximo a Sacuarema. E a gente veio de lá para cá para fazer um passeio hoje. São do Rio? Isso. A gente mora no Rio de Janeiro e veio passar esse período de início de ano aqui na região dos lagos. Já foram à praia, escutiram praia? O que você está achando? Já, já curtimos as praias por aqui. Hoje que nós viemos aqui para a praia daqui de Bussos. E a gente está achando super legal, porque está muito cheio, tem muita gente, parece que todo mundo resolveu vir para cá também. Então, isso é legal, porque a gente acaba vendo muita gente, vendo coisas legais, interessantes. E a cidade está muito bonita, está muito legal, está muito bacana. Passaram o Réveillon aqui? Não, passamos no Rio de Janeiro, mas a gente já veio correndo para dar tempo. Primeiro dia já estávamos aqui. Isso. Ok, obrigado. Olá a todos. Estamos aqui com o Ponentes do Orquestra de Pastores Gentil Meideiros. E agora vamos estar falando um pouco sobre o que estão achando sobre a cidade de Armação dos Bussos, sobre a chegada dos turistas. Bom, em relação à cidade, a cidade está maravilhosa, passamos o Ano Novo muito bem. E com a chegada dos turistas agora, então está perfeito. O Bussos agora está bem organizado, tudo está fluindo muito bem. Em relação aos anos anteriores, tem sido agora maravilhoso, entendeu? Então, a gente está com uma orquestra muito legal, a Orquestra de Bussos, a Orquestra do Pastor Gentil Meideiros, que a gente representa. Então, para a gente também está sendo ótimo, porque a Prefeitura está investindo em um projeto social sobre isso. E para os turistas também está sendo uma grande honra também para eles. Ainda mais nesse verão, que o Bussos está totalmente lotado. Muito obrigado a todos. Jonathan Marks e Bussos.com Obrigado. 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 Obrigado.